Oi amigos do canal, saudade de fazer videão, vlogão pra vocês. Eu quero começar esse vídeo mostrando meu cabelo, cortei o cabelo, ó. Eu sei que tem gente que prefere cabelo comprido, né? Eu também acho lindo, mas sinceramente pra mim não dá, não consigo mais. Começa a crescer, começa a me incomodar, começa a cair. Eu acho um corte mais curto, mais prático, mais fácil, me dá menos calor. Então já faz um tempo que eu aderi, né, esse corte. Eu tinha deixado crescer um pouquinho ultimamente, mas realmente não dá. Aí cortei na quinta-feira. Ontem passou aqui na minha cidade a caravana da Coca, eu fui ver. E óbvio que eu gravei um pouquinho pra vocês verem. E vai tá aparecendo o vídeo agora. E vai tá aparecendo o vídeo agora. E, gente, eu tenho uma criança dentro de mim, sabe? A minha criança fica, assim, extremamente feliz quando vê essas coisas. Eu adoro ver essas caravanas, as cantatas de Natal, coral, as casas iluminadas. Eu gosto, já falei pra vocês que eu gosto, eu acho tão lindo. Fico triste, né, quando as pessoas falam que não gostam dessa época, porque eu sei que, na verdade, não é a época, mas sim, são lembranças de fatos que aconteceram nessa época que faz com que a pessoa se entristeça. Mas, infelizmente, a gente precisa olhar pro passado como uma lembrança, mas não ficar preso nele, né? A gente precisa seguir e se abrir pras coisas bacanas que vai acontecendo. Nenhum ano é igual o outro. Um ano pode ter sido ruim, mas, de repente, esse pode ser melhor e a gente precisa se abrir, né, um pouquinho. Essa egrégora de dezembro é bacana da gente aproveitar. Vou mostrar agora pra vocês o Paraguai, porque tem quem me perguntou do Paraguai. O Paraguai tá aqui, ó. A perninha dele já sarou completamente, não parece que tinha um corte ali, já tá sequinha, já fechou, ele já tá ótimo, já tá querendo pular novamente o portão, mas eu tomo todo cuidado agora, né? Eu fico agora monitorando quando ele vai lá pra frente. Infelizmente, é o que dá pra eu fazer. Mas ele tá ótimo já, e a perninha dele tá como se nada tivesse acontecido. Gente, olha o Francisquinho. Oi, fala oi, pessoas desse canal. Olha como eu já tô lindo, já tô melhorando, já tomei remedinho de verme, né, Francisquinho? Tô comendo super bem. Ele corre de mim, quer ver? Olha lá. Aí ele vai lá embaixo da casinha, ó. Ele já aprendeu a fazer charminho pra mim? Aí ele corre lá embaixo, fica escondido até a hora que eu voltar. Aí, voltou. Voltei. Cisquinho. 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 Você comeu tudo, Cisquinho? Tá tomando banho, gente. Vou deixar a lindeza se banhar. Não vou atrapalhar o banho do príncipezinho, né? Vocês viram como que ele tá uma graça já? Já mudou totalmente, né? O gatinho quando fica na rua, maltratado, assustado, ele é de um jeito. Quando ele recebe um tratamento adequado, digno, ele já muda totalmente de figura. E eu tô conversando com uma pessoa sobre a adoção dele. É uma pessoa boa, que já tem gatos, porém, é uma pessoa que trabalha o dia inteiro. Ela não fica em casa, tipo, ela sai às seis da manhã e volta só à noite. Então, também não sei se vai ser dessa vez. Porque, assim, apesar de gato, ele se virar e se adapta, né? O gato, ele vai tranquilo, assim. Mas ele ainda é muito pequenininho pra tá ficando muito tempo sem uma monitoração. E essa pessoa também tem outros gatos adultos. Pode acontecer de brigar, de acontecer alguma coisa. Como eu falei pra vocês, é o meu jeito. Quando eu acolho um animal que era de rua, eu quero que ele tenha, depois da rua, uma vida que seja digna de um animal de estimação. Como eu falei, as pessoas que têm se interessado por ele são pessoas ótimas. Pessoas que já têm gato. Mas um bebê, ele precisa de um certo monitoramento. Não dá, por exemplo, pra eu doar pra uma pessoa que daqui umas duas semanas, na época de fim de ano, vai fazer uma viagem e o gatinho vai ficar sozinho. Não dá. Um bebê, ele tá em fase de adaptação. Inclusive, pra ele ficar manso, ficar dócil, ele precisa desse contato maior com o doutor. Porque senão, o que acontece? Ele vai continuar um gatinho arisco, assustado. Então, vamos ver. Tô conversando com algumas pessoas, mas ainda não achei a pessoa que realmente tá dentro daquilo que eu busco pra uma adoção, como eu fiz as outras adoções da minha vida. Tinha muitas ONGs, muitos protetores e que os critérios são diferentes. Então, a pessoa pode optar de adotar com outras pessoas. Mas, através de mim, tem que cumprir aquilo que eu acho que é adequado pro gato na condição que ele está. Se fosse um gato adulto, não teria problema. O gato adulto, ele ainda consegue, assim, se virar mais, né? Ele consegue se defender do ataque de outros gatos. O bebê, ele já é diferente. Ele precisaria de uma pessoa que não ficasse tanto tempo fora. Mas, vamos ver. Vou dando notícias aqui pra vocês. Agora, eu vou mostrar um pouquinho do gatinho pra vocês. Tá tudo na santa paz de Deus. O Pierre tá ali, ó. Graças a Deus, o Pierre tá tomando banho. Ele é aquele gatinho que tem gengivite crônica, sabe? De vez em quando ela aparece, aí é um caos. Mas, ele tá numa fase boa agora. Ele foi medicado até a semana passada. Agora, já tá bom, ó. Tá até tomando banho. Sabe que o gato com gengivite, ele não consegue fazer isso, né? Alequine, blogueiro. Porque toda vez que eu tô gravando, ele quer se aparecer. Todo mundo aqui. Tá bastante calor. Então, os gatos já começam a procurar os cantinhos. Merizoca. Simbinha. Hoje, o Simbinha tá super invocado. Tem dia que ele tá meio invocado. Ele quer bater nos gatos. Hein, Simbinha? É lindo demais esse gato, gente. Cristal. Essa caixa ali, ó. Eu deixo. Tá super acabada, mas eu deixo. Porque eles adoram arranhar unha. É igual aquela casinha, ó. Ela tá destruída. Mas eles amam arranhar unha nela. Olha como ela tá acabada. Mas, né? A gente vai deixando, porque eles adoram. Gatinho já tá limpinho. Já fiz a limpeza, né? Raçãozinha trocada. Potinho lavado. Como eu falei, tudo na santa paz de Deus por aqui. Graças a Deus. Nenhuma intercorrência séria. Porque aquelas que a gente vai conseguindo dar um jeitinho. A gente... Por toda a nossa experiência, né? A gente vai dando. Mas as sérias não tem jeito. As sérias a gente precisa de correr mesmo, né? Mas, graças a Deus, tá tudo bem por aqui. Já um tempo que a gente não tem intercorrência muito séria. Bom, pessoal. Então, acho que eu vou ficando por aqui. Vocês sabem que tá tendo shorts diário, né? Então, se vocês quiserem acompanhar todos os dias. Tem uma mensagem lá no shorts. Aqui pro canal. Então, não perca. E também tem a minha página pessoal. Se você quiser. Lá na outra rede azulzinha. Que chama Patrícia Galetti. Lá eu posto pensamentos. Coisas que eu escrevo. Também posto um pouco de mim no dia a dia. Um pouco de tudo. É minha página pessoal lá. Se você quiser. Vai lá e acompanha, tá bom? Se você já é inscrito aqui. Avalie o vídeo. Se você não é inscrito. Vem pra cá. Vem pro lado de cada força. Fazer parte desse canal que eu amo tanto. Amanhã, tô de volta no dia 11. Tá bom? Um beijo. E até.